Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal TutorialMaster.com.br Bruno Alecrim falando e trazendo mais um vídeo de Illustrator onde nesse eu vou mostrar pra vocês como utilizar a ferramenta Grid, exatamente O que acontece é que essa ferramenta você provavelmente nunca utilizou ela Eu digo isso porque eu utilizei pouquíssimas vezes até quando eu descobri realmente como a vantagens dela, né? E como customizar o uso dela, o que é bem interessante Então esse vídeo eu trago pra você basicamente duas coisas A primeira, como usar a ferramenta, como customizar ela pra atingir as suas necessidades que lógico, é o objetivo principal do vídeo E a segunda, é mostrar também aplicações dessa ferramenta Grid Porque de nada adianta você aprender uma ferramenta se você não tiver aplicações interessantes pra ela Então tem dois exemplos de aplicações bem bacanas que eu vou trazer também nesse vídeo, beleza? Show de bola! E pra começar eu quero apenas fazer um comentário Caso nossos vídeos estejam contribuindo com vocês de alguma maneira Deixe a sua contribuição também, cara, é critério de qualidade pro Google Eu sei que a gente fala todo vídeo, é porque todo vídeo que é publicado Ele passa pelas mesmas métricas de qualidade do YouTube E uma das principais métricas é a curtida Então essa curtida você vai sinalizar pro YouTube de que o vídeo é bacana, é de qualidade Primeira questão A segunda serve pra gente como termômetro Estimula, se a gente, por exemplo, eu gravo um vídeo e fico olhando depois Pra saber a taxa de curtidas Pra saber se a galera tá curtindo Pra ver se vale a pena continuar gravando Essa é a verdade Então quando você clica curtir Você também tá dizendo pra mim, diretamente Fala se continua gravando Porque tá valendo a pena Essa é a primeira questão Então deixa a sua curtida aí e muito obrigado Clique Beleza! Continuando aqui, vamos aos exemplos O primeiro exemplo é bem bacana Você pode ver que tem um grid aqui embaixo Esse grid é justamente Utilizado como base Pra você criar composições interessantes como essa E também, como você Imagina assim Você quer fazer um desenho técnico Trabalho arquitetônico Então você pode criar o grid e imprimir No tamanho de malha que você quiser Você customizar ele Grids menores, grids maiores Pra você fazer várias aplicações O que é bem bacana Outra coisa legal também em relação aos grids É utilizado muito no processo de construção de logo Quando você vai fazer o trabalho de raf Ou rascunhos das logos no papel Você construir o grid, ter o grid como base Pra você traçar logo em cima É muito interessante E isso a gente aborda com mais calma No curso de design gráfico E no curso de logo design Que também está sendo formatado Então inclusive fica o convite Pra você procurar no descritivo do vídeo Informações, link de acesso Pra saber onde estão os cursos Pra você poder aprender também É muito bacana Beleza? Aí uma coisa bacana que eu quero falar Sobre essa composição específica É que além de servir de exemplo Eu estou Já fui criado na verdade Vai ser publicado logo na sequência No canal Um vídeo Videoaula tutorial completo De como construir esse efeito Do zero no lustreito Apesar de não parecer É um efeito feito no lustreito Tudo vetorial e dinâmico O que é bem bacana Então tem uma videoaula bem interessante Que vai ser gravada na sequência E publicada na sequência Aí fica o convite Pra você ser avisado É interessante que você se inscreva no canal Pra você aprender mais E lógico Se você escrever Você tem que clicar no sininho Pro YouTube te avisar Senão ele não te avisa Nas novas publicações Beleza? Então fica aí o convite Continuando Vou trazer outra aplicação Também da ferramenta grid Que é pra auxiliar na construção de tabelas Diga-se de passagem que Ferramenta grid é uma coisa Construção de tabelas é outra Não estou dizendo que a ferramenta grid É pra uma ferramenta de construção de tabela O Illustrator não tem uma ferramenta exclusiva pra isso Quem tem uma ferramenta exclusiva Pra construção de tabelas É o InDesign Eu vou até gravar uma aula sobre esse assunto Mais o motivo pelo qual você se inscreveu no canal Beleza? De qualquer forma A ferramenta grid auxilia bastante Na construção das tabelas E eu vou também Gravar um vídeo Que vai ser liberado na sequência Aqui no canal Como você pode utilizar o Illustrator Da maneira mais eficiente Pra você construir tabelas O legal de construir tabelas no Illustrator Apesar de elas serem O processo manual As ferramentas que ele te oferece Permite você ser bem rápido Bem eficiente E o principal Ter total controle Sobre os parâmetros de customização De contorno De preenchimento Efeito Tudo que você quiser Pra deixar a tua tabela bem bacana Certo? Então tem mais uma aula Que a gente vai lançar no canal Na sequência Então se inscreva Clica no sininho Pra ser avisado Show de bola Então vamos aqui Ao que interessa E vamos falar sobre O grid O grid Ele está aqui Na nossa barra de ferramentas Escondidinho aqui Dentro dessas ferramentas de linha E você vai procurar o grid Primeira coisa Bem básica Dá um duplo clique aqui Pra você customizar Os parâmetros padrão dele Beleza Primeira questão A segunda É você simplesmente Com a ferramenta grid ativa Você clica e faz O seu quadrado Certo? O seu quadrado Faz um box E o grid Já vai ser desenhado ali dentro Com os parâmetros Que você definiu Quando você clica duas vezes lá Beleza? Show de bola Deixa eu mostrar Uma tecla de atalho interessante Deixa eu só Enfim Mostrar uma tecla de atalho Bem interessante Enquanto eu estou Antes de soltar o grid Eu estou com ele O mouse está clicado ainda Tem duas tecla de atalho A primeira É você apertar C Pra você espremer As células Pra um lado Tá vendo? Criar um efeito De malha 3D Alguma coisa assim Tá vendo? E pra esquerda É a mesma coisa Tá? Então Como tem muita célula Nesse grid Não sei se Eu não sei se Eu particularmente Cara Não vi ainda Uma utilidade específica Pra esse efeito Mas se você Conhecer alguma utilidade Tiver alguma ideia Deixa essa contribuição Aqui embaixo Dizendo pra gente Pô eu acho que Esse efeito Pode ser utilizado Pra seguinte situação É legal porque Você vai contribuir Com o canal E mais do que assistir Você vai participar O que é bem bacana E é muito bem vindo E a mesma maneira Que a gente espremeu Pra esquerda e pra direita X espreme pra direita As células E C espreme pra esquerda Beleza Vou deixar aqui no meio Show E agora A tecla V Espreme pra cima E o F Espreme pra baixo Então se você tiver Alguma ideia Da aplicação Do uso Desse tipo de efeito Deixa pra gente aqui A princípio eu pensei Numa coisa assim Simular malha 3D Mas ainda não vi Uma aplicação específica Pra isso Então de repente Pode ser uma ideia E se você tiver Deixa pra gente Aqui no canal No comentário Porque quem sabe Eu não vou explorar Essa sua dica E posso gravar um vídeo A respeito Beleza Então fica aqui A ferramenta grid Pra completar Vou clicar aqui agora Pra ativar o grid E você tem os parâmetros Então você tem aqui Lógico Parâmetro aqui 20 centímetros de largura Por exemplo Do grid E vou botar aqui Simplesmente 10 centímetros De altura Ou seja O box do grid Total Tem 20 por 10 Aí Dica interessante Pra você poder Customizar o seu grid Digamos assim Definindo qual é Se você quiser fazer um grid Perfeito Com as células perfeitas Então por exemplo 20 centímetros de largura Então significa Que eu tenho que ter A princípio 20 pedacinhos Pra que cada pedacinho Tenha 1 centímetro Sendo que aí Tem uma dicasinha Marota aqui Se você colocar 20 Repara que não é Ele não está te pedindo O número de células Que vão ficar Digamos assim Se não seria 20 Ele está te pedindo aqui O número de divisões Então se você tiver Divisões São as linhas que dividem Se você tem 20 linhas dividindo Você vai ter Uma coluna a mais Então pra você ter Exatamente 20 colunas Você tem que tirar Um número Então tem que ser 19 Vai ser um número a menos Entendeu Se você tiver uma tabela Um grid com 15 centímetros E você quiser que tenha Exatamente 15 tijolinhos De colunas Você vai ter que colocar 14 É sempre um a menos Porque ele está te pedindo Aqui o número de divisores Tá Então eu vou colocar 19 Pra que tenha realmente 20 E como eu defini 20 centímetros Eu estou sabendo que A minha grid vai ter Um centímetro de largura Cada célula Beleza Mesma coisa É pra A questão aqui Horizontal Então eu vou dizer aqui Ele está dizendo aqui Que eu tenho No caso 10 Eu vou ter que colocar Um número a menos Pra ter o mesmo número E ter um centímetro Então eu vou apertar o Q aqui Repara que ele construiu Bem com precisão total Um grid de 20 centímetros Por 10 Onde cada um tem um centímetro Então isso é interessante Esses valores manuais Pra você poder ter precisão Na construção do seu grid Porque em muitos casos Você pode ter essa necessidade Você tem uma matriz De um centímetro De dois De cinco Enfim Na proporção Meio centímetro Basta você entender Essa equaçãozinha E você vai poder construir O seu grid com total precisão Beleza? Então eu espero que tenha contribuído Lembrando Na sequência Eu vou disponibilizar os vídeos Pra fazer aqueles efeitos Que eu acabei de mostrar Se o vídeo contribuiu de alguma maneira Deixe a contribuição também Apenas um clique seu A gente gasta um monte de cliques Pra fazer o vídeo E um clique seu Pra você Contribuir Você vai estar participando do projeto Porque a maneira interessante De você participar e contribuir Com seu clique Ajuda a gente Então muito obrigado mesmo Show de bola E fique ligado aqui No descritivo Pra você ter mais opções Pra você saber mais Beleza pura? Mais uma vez obrigado Por ter acompanhado a gente até aqui A gente se fala No próximo vídeo Valeu!